Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei, e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não, não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando. Na intimidade do poder, não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso, e ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isso é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. E aí Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. E aí